Uma máquina de café que aceita Bitcoin. Vai começar a vender Bitcoin? Não, uma máquina de café que aceita Bitcoin. E quanto de café que tu ganha com um Bitcoin? Não sei. Poxa. Um Bitcoin ia dar infinito. Acho que também vai dar um peso de bomba aí, dependendo de você. É, um 0,000. Vamos lá. Nossa, errei feio. Pronta? Tô avisando, galera, que... Tô o quê? Um grupo do T-Pides aqui. Normalmente vou deixando ali com um grupo. Aí. Olha o FPS caindo. Olha o FPS. O FPS todo bugado. E aí? É, de repente vai perder. É, joga é triste. O que? A taba também. Ah, era comigo a bomba. O que que era? A bomba. A bomba. A banana. O que é isso? Ah, está aí, Cain. Oh, F***. Não, não é isso? Aí, vou. Não, não. O que é isso? 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 O que é isso?